Pessoa, historinha que eu vou contar pra vocês hoje, historinha de caipira Caipirada hoje em dia não tá prestando, vou te contar o negócio A Cubade, ela encontra com a outra, duas Cubades encontram uma com a outra na rua Ela fala, nossa menina, como que você tá diferente, o que que aconteceu? Remoçou a menina, cabelo bonito, pele bonita, tá se vestindo bem, o que que foi que aconteceu? Fala, ah, você não tá sabendo? Fiquei viúva, fala, ai meu Deus, meus pésame Como foi que isso aconteceu? Acontece o seguinte, amiga Eu tava fazendo um cafezinho lá em casa, a hora que eu terminei de fazer o café, percebi que não tinha açúcar Aí eu falei assim, meu amor, amor, vai buscar açúcar pra mim na padaria? E ele saiu, sabe, foi buscar açúcar, no caminho você não sabe o que aconteceu Veio um caminhão e passou por cima dele e morreu Nossa amiga, e o que que você fez? O que que você fez? Sabe o que que eu fiz? Tomei café sem açúcar mesmo, fazer o que, né? He 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 he